A Bandi foi fundada em 1924 pelo notório historiador de ciência e engenheiro eletricista Burr Dibner, quando ele identificou a necessidade urgente de melhorias nos métodos de conexões de condutores em usinas de energia elétrica. A Bandi tem um histórico de produtos inovadores e uma reputação de excelência, qualidade e confiabilidade em sua engenharia e equipe de atendimento a clientes. Em outubro de 2009, a Bandi tornou-se parte da família de empresas Hubble. Esta adição reforçou ainda mais o forte histórico de produtos e tecnologias inovadoras pelo qual tanto Burr Dibner quanto Harvey Hubble II eram conhecidos. A Bandi tem sede em Manchester, New Hampshire, Estados Unidos, com fábricas instaladas ao redor do mundo, incluindo Littleton e Lincoln, New Hampshire, Bethel, Connecticut, Estados Unidos, Toluca, México e São Paulo, Brasil. Vendendo com exclusividade para distribuidores no mercado elétrico, a Bandi atende tanto ao setor industrial comercial quanto o de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e energias renováveis. Com mais de 2 mil funcionários, incluindo mais de 125 representantes de vendas externos, grandes fornecedores e uma equipe de vendas especializada, focando exclusivamente nas soluções em conectores e ferramentas. A Bandi tem muito orgulho da sua robusta linha de produtos, que oferece uma grande variedade de conectores e ferramentas para múltiplas aplicações, além de acessórios. Nossos conectores e terminais são projetados para atender diversas aplicações, desde a instalação mais usual até a mais complexa nos ambientes mais severos. O que acontece na Bandi é que utilizamos o mesmo sistema de qualidade para tudo o que fabricamos. Então, quem está construindo um centro comercial encontra um novo produto com tecnologia nuclear e sem ter que pagar mais por isso. Por que você iria preferir se limitar a um modelo de conector, enquanto a Bandi pode te oferecer uma variedade de conectores com qualidade nuclear? A Bandi desenvolveu e fabricou os conectores de transmissão para a rede original. Hoje, a empresa está na dianteira no desenvolvimento para linhas de transmissão, distribuição de redes aéreas e subterrâneas, subestações e smart grid para o século XXI. O sistema de engenharia Bandi é completo, projeta conectores, matrizes e ferramentas para trabalharem juntos e atenderem a rigorosos padrões de qualidade. Com nossos produtos sendo comercializados através de distribuidores e revendas e destinados a profissionais do setor elétrico em campo, investimos em nosso setor de atendimento a clientes, fornecendo respostas com conhecimento aos distribuidores e consumidores em geral. Em alguns escritórios da Bandi, como nos Estados Unidos, às duas da manhã, nossos clientes podem telefonar para a Bandi e haverá alguém lá para falar com eles. E esta pessoa é encorajada a dar continuidade no seu atendimento. Estes são os serviços que oferecemos para nossos distribuidores. A Bandi ajuda a gerar um retorno muito lucrativo nas vendas. Contando com as nossas equipes de produção, engenharia, suporte técnico e serviços aos clientes, nós fornecemos soluções com produtos de qualidade e margens lucrativas, frete grátis, quantidade mínima e valores com desconto de acordo com a política comercial. O apoio da nossa equipe de marketing é importante. Atendemos a cadeia nacional de distribuição e temos presença ativa em eventos do setor elétrico. Dispomos de uma grande variedade de catálogo, folder e literatura técnica de produtos. Temos materiais para as mais variadas necessidades. Contamos com profissionais qualificados para atender nossos clientes através de política comercial e de distribuição e com retorno favorável de investimento. Nos Estados Unidos, o sistema EDI de comércio eletrônico, com status Platinum IDEA, forte posição nas especificações e uma grande geração de consumidores, A Band proporciona um sistema de conexões de alta qualidade, preços competitivos e soluções em ferramentas que minimizam o tempo de instalação enquanto asseguram os mais elevados padrões de segurança. É nossa prioridade escutar as suas preocupações e fazer sugestões. Isso nos permite responder aos desafios dos nossos clientes e a trazer produtos inovadores ao mercado, com confiabilidade do sistema e menor tempo fora de operação. É uma longa história de qualidade em questão. Somos uma indústria em conformidade com as normas e disponibilizamos produtos com certificações de acordo com as exigências do mercado, como a NEMA, IEEE, NECA, IBEW, IEC, entre outras. Temos comprovadamente soluções seguras e confiáveis. Recentemente, a Band nos Estados Unidos fez algumas aquisições, como a Wiley de Energia Solar em 2011, a Continental Industries e Connector Manufacturing Company, CMC, em 2013. A Band continua a ampliar seu já impressionante catálogo de produtos, incluindo sua revolucionária linha de conexões Wiley, WIB, Washer Electrical Equipment Bond, para painéis fotovoltaicos, conectores de aterramento, grampos, cordoalhas, arruelas e caixas de distribuição. A presença da Band no mercado solar nunca foi tão forte. A Continental Industries é líder na fabricação de conectores para gás propano e nas linhas de serviços para distribuição de água e tecnologia ThermoWeld para conexões com solda exotérmica. É segura, rápida e confiável e proporciona um método de custo e benefício eficiente para conexões permanentes entre dois ou mais condutores. Todas essas linhas de produtos fazem da Band a sua superloja em aterramento. E, finalmente, com a CMC, nós adicionamos a produção de uma linha completa de hardware e uma robusta linha de conectores em cobre ou alumínio. Além disso, os nossos clientes podem contar com preços competitivos, com equipe de vendas experiente e focada exclusivamente em soluções para conectores, ferramentas de aplicação e acessórios. Muitos produtos são projetados e fabricados nos Estados Unidos com um alto padrão de qualidade e o comprometimento de inovação no desenvolvimento de novos produtos, com a evolução do MD6, do modelo de alicate operado manualmente ao alicate acionado por bateria. Veículos de demonstração de produtos usados no Canadá, México e nos Estados Unidos. Todos os dias, a Band amplia a excelência no sistema de engenharia, desenvolvendo produtos inovadores para atender às necessidades dos clientes. Connecting Power to your world.